Bem-vindos ao canal Gênio Empreendedor. Esse é o primeiro vídeo da série Marcas Famosas. Eu sou a Márcia e hoje vamos falar sobre essa marca de chocolates tão amada no Brasil e fora dele, a Lacta. A Lacta foi fundada em São Paulo em 21 de janeiro de 1912 pelo cônsul suíço Aquiles Isela, líder do grupo, na tradução livre, Sociedade Anônima de Chocolates Suíços. Os fundadores do grupo eram todos de sobrenome estrangeiro, Isela, Hapi, Hottinger, Ritter, Kessler, Heinemann e Streif, os quais adquiriram máquinas da Alemanha e da Suíça e um galpão na Vila Mariana em São Paulo para montarem sua fábrica. E também próximo dali, abriram uma loja para a venda dos seus chocolates, que levavam o nome fantasia de A Suíça, onde vendiam os chocolates em forma de meia-lua, chamados chocolate, com o propósito de oferecer aos brasileiros chocolates com a mesma qualidade dos chocolates suíços, pois o país era grande produtor de matéria-prima, o cacau. Com o início da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu em 1914, o preço dos produtos importados subiram muito, então a empresa Zanota Lorenzi e companhia, de Carlos Zanota e Eduardo de Lorenzi, donos da marca de chocolate Andorinha, quem importavam na França os chocolates Pauline Lacta, passou a fabricar seus chocolates, além do Guaraná Espumante, que era o carro-chefe da empresa, assumindo a Sociedade Anônima de Chocolates Suíços em 1917, tornando-se a detentora da marca. Nesse ano, a marca Lacta aparece no primeiro anúncio luminoso de São Paulo, na rua 15 de novembro. Em 6 de janeiro de 1925, a empresa que estava situada na rua João Coelho, número 20, é incendiada, sofrendo um grande prejuízo, fazendo com que os produtos ficassem sem produção durante um ano, e em 1929, uma quebra na Bolsa de Valores de Nova Iorque causou uma recessão mundial, além de que haviam rumores de uma Segunda Guerra Mundial. A empresa enfrentou também forte concorrência do Guaraná Champagne Antártica, lançado em 1921, concorrente direto ao Guaraná Espumante. A empresa entra em concordata nos anos 1930 até 1933. Em 1932, havia lançado o primeiro chocolate crocante do Brasil, porém, foi a falência em 1937. Em 1938, Francisco Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, dos diários associados, dono do grupo Chateaubriand, formou a indústria Lacta S.A. Em 1941, a empresa passa a pertencer ao grupo Adhemar de Barros, o qual havia sido prefeito e governador de São Paulo e vinha de uma família de cafeicultores. A empresa passa a se chamar Indústria de Chocolates Lacta. Anos depois, a empresa é assumida por Adhemar de Barros Filho, através da Endipa Participações Limitada, que detinha ações de várias empresas. Em 1957, a Lacta constrói uma nova indústria no Brooklyn Paulistano, na região de Santo Amaro. Outro fato histórico aconteceu em 1971, devido ao baixo consumo de chocolate no país, a Lacta se une a Nestlé e a Garoto e criam o Conselho Nacional de Expansão do Consumo Interno de Chocolate, Conec, lançando uma campanha que durou quase uma década para incentivar o consumo de chocolates no país. Em 1984, a Endipa vendeu 40% das ações para a multinacional Interfood, detentora do Toblerone e do mundialmente conhecido chocolate Milka. A Interfood, mais tarde, muda seu nome para a empresa suíça Jacobs Suchard, empresa que foi vendida em 1990 para a Philip Morris, empresa tabagista. A Jacobs, em 1993, se funde a Kraft Foods, também pertencente a Philip Morris, e muda a produção dos refrescos Tang e Klingit, e chocolates Lance, Amandita e Breck de São Paulo para a fábrica de cigarros na cidade de Curitiba. E em 1996, após brigas entre Adhemar de Barros Filho e seus familiares, donos da Endipa, vendem a empresa para a Kraft Foods, adquirente da Quirrefresco S.A. e que era líder do mercado de bebida em pó no Brasil. Em 2012, a Kraft Foods anuncia a divisão em duas partes. O negócio de guloseimas passa a pertencer a Mondelez Internacional, empresa presente no Brasil desde 1993. O nome Mondelez deriva da palavra latina mundo e Delez por soar como delicioso, ou seja, mundo delicioso, gerando a oportunidade de novas apostas em produtos como sorvetes, tortas e biscoitos. A empresa está sediada em Dierfield, Illinois, e, consequentemente, outra companhia manteria o logo Kraft Foods e ficaria responsável pelo restante da marca vendida em mercados americanos, o equivalente a 17 bilhões em produtos. Vamos ver agora alguns dos principais produtos da marca. Lacta ao Leite Este chocolate existe desde o nascimento da marca. Diamante Negro Foi lançado em 1938 durante a Copa do Mundo. Seu nome foi em homenagem ao jogador Leônidas da Silva, que era chamado pela mídia esportiva de Diamante Negro e foi artilheiro na Copa da França. Foi consagrado por ter inventado o gol de bicicleta e foi o primeiro atleta a assinar um contrato de publicidade com alguma marca. Sonho de Valsa lançado em 1942. Seu nome foi inspirado numa ópera de três atos. Sua criação foi desafiadora, pois era necessário criarem um biscoito de wafer com um recheio que levava castanha de caju, produto típico do Brasil. Suas metades eram unidas e banhadas em chocolate meio amargo e depois em chocolate ao leite, completando as camadas. É o bombom mais vendido no país. É lançado o chocolate Sonho de Valsa branco, além de outras variações que foram criadas futuramente. Também em 1942 foi lançado o bis feito com o mesmo biscoito de wafer em formato plano era intercalado com camadas de wafer e recheio contendo amendoim, flocos de arroz e malte. Quando a Kraft Foods assume a lacta, aposta no bis branco laca devido a pesquisas que constataram um grande percentual de consumo de chocolate branco no país. O bis foi também lançado em vários outros sabores como limão, laranja, avelã, morango e frutas vermelhas e recentemente o óreo. Laca foi lançado em 1962 e foi o primeiro chocolate branco do Brasil. O bombom ouro branco também lançado em 1962 foi criado com o mesmo formato do Sonho de Valsa, porém com chocolate branco. O shot foi lançado primeiramente com o nome de Crote em 1983, composto por chocolate ao leite e amendoim. Em 2003, passou a se chamar shot para facilitar a pronúncia em todos os países latinos onde era vendido. Amandita, um biscoito de wafer em forma de noz é produzido em um equipamento que processa amêndoas, castanhas, amendoins e avelã. As caixas de bombom surgiram em 1972 com o nome Carrossel na cor vermelha. Continha alguns bombons que não são mais produzidos como o Benzinho, o Fulô e o Ouro Preto. Depois de algum tempo, passou a ser comercializada na cor azul. A Lacta usa em seus produtos a chamada maquiagem, ou seja, redução de volume. As alterações geram descontentamento de muitos clientes, porém, está em conformidade com a lei de defesa do consumidor. Um exemplo está nas caixas de bombom, que conforme os anos se passaram, foram retirados alguns clássicos e houve uma redução no peso. Inicialmente, continham 500 gramas e hoje, como por exemplo, a caixa de bombom com o nome Favoritos, possui 250,6 gramas. As barras de chocolate continham 200 gramas e hoje apenas 90. Os bombons tinham 50 gramas e hoje 19. A qualidade do produto também foi reduzida, pois atualmente é usado apenas 25% de cacau. A Páscoa é uma data que ficou marcada na história da marca, pois a Lacta foi pioneira na fabricação de ovos de Páscoa no ano de 1940, embalados em papel celofane e numerados por tamanho. Alguns acreditam a um de seus funcionários a invenção da parreira de ovos com uma estrutura de madeira acima das gôndolas, tão tradicional nos dias de hoje. Possui grande diversidade em opções de ovos de Páscoa e muitos ovos licenciados de personagens com brinquedos para agradar ainda mais as crianças. A linha de produtos e chocolates Lacta e Mondelez é gigante. Não é à toa que é uma das marcas mais vendidas no Brasil e em alguns países da América Latina e nos Estados Unidos. Uma empresa que busca satisfazer clientes de várias faixas etárias, financeiras e também diversos paladares, com produtos que venceram a barreira de serem considerados apenas guloseimas e se tornaram parte do dia-a-dia brasileiro. Essa história de sucesso nos inspira e, claro, nos faz ficar com vontade de saborear cada produto da Lacta, principalmente estando próximo ao Natal. Uma marca que fez parte de nossa infância e que continua nos surpreendendo com suas inovações. Lacta, uma empresa brasileira idealizada por um suíço, se tornou o mais gigante na indústria alimentícia e que conquistou a América Latina e os Estados Unidos. Esse foi um vídeo da série Marcas Famosas. Obrigada por assistir até o fim. Se inscreva, nos ajude a crescer e trazer mais e mais histórias como essa. E deixe o seu like. Ah, seu comentário é bem-vindo. E não esqueça de conferir os outros vídeos do canal. Vídeos novos toda semana. Até o próximo Gênio Empreendedor. Tchau. 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 Tchau.